Para amputados negros em todo o mundo, viver com uma prótese oposta ao tom natural de pele é uma realidade. John Amanan, um escutor de 35 anos da cidade de Uyo, no sul da Nigéria, decidiu mudar isso há cinco anos e se tornou rapidamente um pioneiro no design de próteses hiperrealistas. O especialista em efeitos especiais descobriu por experiência própria e dentro de casa o quanto as populações negras amputadas são ignoradas pelo mercado. Aconteceu quando seu irmão perdeu parte da mão em um acidente e a família percebeu que não existiam próteses em tonalidade de pele negra disponíveis na Nigéria. Então John criou uma empresa para responder à ausência desse material. Por meio de um processo interno de fabricação, Amanan e sua equipe produzem próteses hiperrealistas que atendem às necessidades da comunidade de amputados de porco. O trabalho abrange próteses de mãos, pernas, dedos das mãos, pés, orelhas, nariz e seios. Cada prótese é projetada e personalizada para refletir a identidade e a tonalidade de pele do indivíduo. Além de seu trabalho revolucionário no design de próteses, Amanan está empenhado em tornar suas criações mais acessíveis. Reconhecendo que o preço pode ser uma barreira para muitos, ele busca maneiras de viabilizar opções mais acessíveis no futuro para que um número maior de amputados possa se beneficiar. ACanada ACanada Obrigado.